Gente, hoje eu tô aqui no Marretão, junto com o meu amigo Jankoffi. Meu Deus, oi, gente. E como vocês sabem, eu sou a Pikmi Girl, e hoje eu vou falando que eu sou a melhor aqui, e eu vou ganhar de você, sabe? Porque eu sou diferente das outras garotas. Eu não sou ruim como Marretão, eu sou muito boa. Então, vamos pra partida, né? Best, lindo, maravilhoso. Bora, gente. Você tá me imitando? Não, velho. Você não pode me imitar. Tá bom, então vamos lá. Jankoffi, você já viu o que eu sou? Ah, não, não acredito. Eu sou a Marretão, e como eu falei, eu sou a melhor de todas. Então, eu vou te matar. E é óbvio que eu vou te focar, porque você é meu best, né? Então, cadê você, gente? Seu best. Cadê você, best, lindo, maravilhoso? Você é muito lindo. Isso é isso que eu vou falar. Eu não vou falar. Você é muito lindo, sabia, best? Obrigada, eu sei que eu sou. Gente, eu sou muito boa no Marretão, né? Porque, assim, eu jogo faz o quê? Uns 5 anos. Então, eu sou a melhor desse jogo. Assim, nenhuma amiga minha consegue ser boa. Nem o Jankoffi, ele não é bom, ele é bem ruim. Pra falar a verdade, eu acho que ele é o pior jogador que eu conheço. Então... Ah, entendi. Pode ter certeza que ele vai perder essa partida. Vamos lá. Você que vai perder, minha filha. Eu, hein? Já vi um PC aqui. Eu não vou perder nada. Por quê? Você sabe... Vai sim. Não, admita. Você sabe que eu sou boa. Você sabe. Você não é, não. Não, você só não quer admitir. Porque você tá com vergonha. Mas não precisa ficar com vergonha, Jankoffi. Eu tenho... Eu tenho dó de você, sabe? Eu tenho muita dó. Eu tenho também muito dó de você. Você tem muita dó de mim? Ah, não precisa. Por quê que você tem dó de mim? Não precisa não. Tá bom, não tem ninguém aqui. Cadê o meu amiguinho? Cadê o meu amiguinho? Cadê o meu amiguinho? Meu coração. Não tem nenhuma... Ai, alguém errou. Coração. Meu Deus do céu. Alguém errou lá na frente. Deixa eu lá ver. Na frente. Por quê que você tá me imitando? Você tem preconceito com o jeito que eu falo? Assim, velho. É só porque eu falo em cursivo. Você tá fazendo isso comigo? Oi, amigo Jankoffi. Você fechou a porta na minha cara. Sim. Não acredito que você fechou a porta na minha cara. Você é um insuportável, sabe? Nossa, gente. Só porque eu uso extensão. Nossa, quem é que fechou a sua porta? Você mesma. Eu não fechei aí. Foi você. Eu tenho certeza que foi você que tá botando a culpa em mim. Claro que não, velho. Mas é muito falso. Para de me imitar. Só eu que posso ser assim. Meu Deus do céu. Tá tentando copiar, mas não sabe copiar. Meu Deus, a matraca que não para. Para de falar de mim. Eu falo o quanto que eu quiser, entendeu? Senão eu vou dar o like. Entendi, velho. Entendi, velho. Meu, você não me viu revoltada. Você não me viu revoltada. Eu já tô assim, muito revoltada com você. Porque você me irrita. E ninguém... Eu não tô achando ninguém. Esses povos não sabem jogar. Porque você vai perder. Ah, tá. Ninguém sabe jogar. Ninguém sabe jogar. Não, ninguém sabe jogar. Olha, eu não queria falar nada não. Mas todo mundo é noob aqui. Todo mundo é noob. Só eu que sei jogar. Meu Deus, que ódio de gente assim. Se esse povo não ficasse se escondendo, eu já teria pego vocês, entendeu? Entendeu? Entendi, entendi. Entendi, entendi. Eu não acredito que essa marreta não marretou ninguém. Pelo, vocês estão usando hack. Vocês estão usando hack pra eu não matar vocês. Mas você vai ter pego de um cop. Eu não vou perder, fia. Pode ficar tranquila. Oi, Bestinha. Tudo bom? Best... Gente... Meu Deus do céu, me lembrou uma pessoa. O meu... O meu Best, ele é muito legal. E... Não, não. Essa menina, essa menina não vai te salvar. Ela não vai te salvar. Eu vou te colocar no potinho. E... Cadê? Eu vou ficar camperando porque eu posso camperar. Porque eu sou muito linda, entendeu? Só pessoas lindas podem camperar. Aitada. Que essa menina... Ninguém vai ficar salvando ninguém aqui, entendeu? Ah, ninguém. Jankoff, eu sei que você tá aqui. Ai, tem mais uma menina aqui. Gente, vocês vão ficar aqui salvando? Eu vou ficar camperando, entendeu? Porque eu sou muito pro player. E pro players podem camperar. Mentira, pro player não faz isso não. Faz sim. Porque a pro não precisa camperar. Você criou as regras? Não. Então você não pode falar nada. Você criou? E você criou? Eu criei que sim. Eu sou amiga do dono do Plina Facility. Meu Deus. Oi. Oi. Oi, amiguinha linda do meu coração. Não fujam. Vocês estão fugindo porque vocês são ruins. Vocês não têm coragem de encarar a fera do marretão. Que sou eu, a linda maravilhosa. Oi. Oi. Gente, eu odeio Natasha Panda. Por que? Eu não sou Natasha Panda. Eu sou a Pikmi. Eu odeio a Pikmi. Para de me dançar. Tipo assim, valeu. Tá bom. Vocês hackearam tudo é porque vocês são competidores. Vocês competidores. Você não sabe jogar. Você não sabe jogar. Por isso que vocês hackearam. Cuidado. Não, gente. Eles são de hack. Vocês viram aquela hora? Eu marretei eles. E eles não caíram. Então, eles estão usando hack para eu não ganhar. Isso é muita verdade. Vocês acham? Ah, sim. Eu tenho certeza que isso é tudo um plano deles. Eles são tudo é louco. Tchau. Eu não acredito que vocês disseram. Eu não acredito que vocês disseram. Eu não acredito que vocês disseram. Eu tô falando, gente. Eles estão tudo de hack porque eu sou a melhor. Se você acha que eu sou a melhor jogadora do Flee the Facility, deixe um like e comenta aqui. Pick me. Você é a melhor. E o Jean Coffee é um perdedor. Você é um perdedor. Pode ganhar na partida. Coitada. Mas você é um perdedor, Best. Ah, bem pop. Vamos para o próximo. Você quer jogar mais uma, Best? Vamos jogar mais uma? Vamos, vamos. Então vamos lá, gente. Vamos jogar mais uma. O que você é, Jean Coffee? Eu sou sobrevivente. Jean Coffee, você vai me ajudar, né? Se eu for presa, você vai me salvar, né? Você tem que me salvar, Jean Coffee. Sério, você tem que me salvar. Se você não me salvar, eu vou te excluir de amizade. Que bom. Não, é sério. Eu vou te excluir de amizade. Eu vou parar de te seguir em todas as redes sociais, entendeu? Meu Deus. Então, se eu for pega, você é obrigada a me salvar. Ah, entendi. Porque eu sou a sua melhor amiga, né? Você sabe que você é meu melhor amigo. Então, você pode me salvar. Com certeza, Maisie. Tá, eu tô hackeando um porque eu sou muito boa. Então vamos jogar. Gente, ela... A Pikmi Girl fala... Dói aqui nos meus últimos tímpanos que ela fala fininho. E meu microfone tá... Meu fone tá alto. Meu Deus. A minha voz é super grossa. A minha voz, inclusive, é uma voz muito grossa. Eu acho muito linda a voz grossa. Porque, assim, pra ser uma maturidade. E eu sou uma visão muito matura pra minha idade, sabe? Assim, Ariana Grande. Tipo, as pessoas da minha idade, elas não têm essa maturidade que eu tenho, entendeu? Então... Então é isso, né? Você já sabe. Tô terminando o PC. Onde é que você tá? Quero te ajudar, Best. Eu tô naquela sala que tem vários computadores. Ai, alguém foi pego. Eu não vou salvar. Eu, hein? Eu não sei pra isso, não. Se eu for salvar, eu vou ser pega. Então... Ai, oi, Best, lindo e maravilhoso. Você vai lá fazer o trabalho que você deve fazer, entendeu? Enquanto isso eu hackei. Tá bom. Eu vou hackear porque eu não posso fazer essas coisas que botem a minha vida em risco, né? Ai, meu Deus. Com certeza. Cadê? Esse PC? Eu não tô achando ser PC, Junko. Você tá mentindo. Meu Deus. Você tá mentindo. Não tem nada aqui. Então vai, menina. Eu quero passar mais, menina. A Maidon tá atrás de nós. Eu não quero nem saber. Eu só sei que você disse que tinha um PC ali. Não tem. Eu, hein? Mentiroso. Você é um mentiroso, Junko. Meu Deus do céu. Mata, Japona. Para de falar. Me xingar. Quem foi lá atrás dele. Tu foi lá na manga. Você vai perder. Você vai perder, Junko. Eu não queria falar nada, né? Não. Com você falando, vai. Eu vou mesmo. Você vai perder muito. E eu vou ganhar sozinha, então. Já que você é ruim e você vai perder, eu vou ganhar sozinha. Morre aí, ó. Perde. Eu não vou perder porque você vai me salvar se eu for pegar. Você vai me salvar. Não, não vou não. Você vai sim, Junko. Junko, ela me marretou. Você vai ter que me salvar. Problema é seu. Não, é problema é meu. Problema é seu também. Meu Deus. Vem me salvar. Não, não. Claro que não. Eu tô hackeando um PC, tia. Você tem que me salvar. A poxa. A poxa. Sério. Eu tô quase morrendo. Você vai me deixar morrer. Nossa, tem gente muito melhor que você que me salvou, pra você ter ideia. Nossa, eu acho que eu tenho que rever as minhas amizades depois dessa. Nossa. Falso. Isso é muito falso. Meu Deus do céu. Eu vou de base. Eu vou de base. Eu vou de base. Ah, eu não vou salvar ninguém também. Não vou salvar. Eu vou aqui hackear o PC. Eu fui pego. Perfeito. Perfeito. Eu espero que você perca. Eu espero que você perca. Eu não vou perder. Eu sou boa. Eu já falei. Eu sou muito pró. Nunca. Vocês viram, gente. Só perdi na outra, porque eles estavam usando hack. Ah, sim. Todo mundo estava usando hack. Sim, é impossível eu perder. É muito impossível. É impossível. Ah, entendi. Não tá chapando. Agora que eu tô jogando aqui normal, que não tem ninguém me hackeando, eu tô tranquila. Você não vai me salvar não, velho? Eu não vou não. Você não me salvou. Por que eu vou te salvar? Porque você é uma chata que se acha. Eu não me acho. Para de falar que eu me acho. Eu sou muito tranquila. Né, gente? Eu sou muito tranquila. Ah, eu vou salvar a outra menina, porque ela merece ser salva. Você não. Ah, entendi. É... Ah, salvou ela. Então eu não salvei, porque eu acabei de ser marretada. Porque ela é retal, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Ah, sim. Gente, o que tá acontecendo aqui? A marretão que é ruim. Sim, você vai me salvar, né? Você vai me salvar. Não, sério. Na próxima, eu juro, eu prometo de dedinho que eu vou te salvar. Mentira. Você vai me salvar agora? Mentira. É sério. Faltar um PC. A gente vai fugir daqui juntos, porque nós somos best friends. A gente não pode se separar. A gente não pode. Você vai me salvar? Olha, já até abriu a porta. Vai, por favor, Jean-Coffezinho. Você tá vindo, Jean-Coffezinho? Meu Deus, você tá lá fora. Eu tô. Tô aqui embaixo do avião. Aqui, ó. Corre. Ai, Jean-Coffezinho lindo, maravilhoso. Obrigada. Vamos fugir? Ela tá vindo. A marretão tá vindo, eu tô sentindo. Vamos fugir, Jean-Coffezinho. Eu tô vindo aqui. Vamos, vamos. Essa porta tá fechada. E ela prendeu. E agora? E agora? Eu vou lá salvar. Tá bom. Quando você abre aí. Eu vou fugir sem você, tá bom? Porque eu preciso... Ah, tá. Eu preciso salvar minha vida, então eu posso colocar minha vida em perigo. Você não acha, gente? Vocês não acham que eu tenho que fugir? Não. Eu acho que eu tenho que fugir. Poxa. Tá bom, eu vou te esperar, Jean-Coffezinho. Mas só você também, entendeu? Ah, ela tá aqui atrás de nós. Ela tá aqui atrás de nós. Tomara que perca, gente. Eu vou ficar aqui só esperando pra ver eles perderem. E daí eu vou fugir sozinha, linda e maravilhosa. Porque eu sou muito boa, né? Quando vocês viram, eu fiz tudo aqui. Eu hackeei, eu salvei. Eu fiz tudo, gente. Ó, eu salvei a menina aqui. Ah, você faz tudo, né? Não ajuda ninguém. O que tá se achando aí? Não, é sério. Eu sou muito boa. Na moral, mano. Ah, entendi, mano. Papo reto. Papo reto. Papo reto, mano. Então tá bom, velho. Sério. Tem uma outra menina aqui comigo. Eu e ela vamos escapar? Vamos deixar você pra trás? Não, a gente tá indo. Eu e a loirinha. Vocês tão vindo? Tem certeza que vocês não são ruins? Você é ruim, John Copp. Eu sei disso. Assuma que você é ruim. Para, para, para. Gente, ele não quer me. Eu não é ruim. Nossa. Você é insuportável. Você não assume. Vamos, vamos, vamos. Tá bom. Tô indo, calma. Nossa. Cadê a loirinha? Eu não sei. Eu acho que a gente devia escapar sem ela. Ai, tá vindo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, escapei. Escapei, amor. Ah, você deixou ela pra trás. Ela foi pega. Não, ela vai fugir sim. Porque ela é poderosa. Ela é loira. Ela escapou. Ah, ela escapou. Ela é a Berenice. Ela é a Berenice. Berenice sempre escapa. Berenice é a Berenice. Entendeu? Mas você é ruim. Você só escapou por causa que eu te ajudei a escavar. Ele te ajudou o quê, minha filha? Você nem me... Eu abri a porta. Eu abri a porta. Ai, nossa. Todo mundo tava sendo pego e você abrindo a porta. Eu abri a porta? Se a porta não tivesse aberta, você não ia conseguir escapar. Mentirosa. É verdade, gente. Se eu não tivesse aberta, eu não ia escapar. Então eu ajudei muito nessa partida. Eu fiz tudo. Mentirosa. Carreguei a partida das cotas porque eu sou muito boa. Mas, gente, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem que eu apareça mais por aqui, é só vocês deixarem o seu like e comentarem aí. E compartilhem muito o vídeo. Não queremos! Não queremos! Você fica quietinho aí, João. Confira que ninguém te chamou. É isso. Um beijo pra vocês. E, gente, esse vídeo é só zoeira, pelo amor de Deus. Eu não sou assim. É só um personagem muito chato, inclusive. Mas é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo pras inscritas.